Música Olá pessoal, beleza? Amor Valentim, tudo bem com vocês? Inscrevam-se no canal, cliquem em ativar as notificações para todas, ok? Para vocês continuarem acompanhando o diário do Canario Valentim. O que aconteceu hoje de novo? É uma coisa igual a de ontem. Essa fêmea 21 é uma lindíssima fêmea, vermelha intenso, portadora de urucum do meu plantel, grandona. Não tinha fêmea branca para chocar os ovos dela, tá vendo? Aí ontem eu coloquei para ela começar a chocar, aí não tinha. Só que eu reparei que essa fêmea 44 fez o ninho sozinha, não votou. Aí eu falei, bom, vou pegar então o ninho da 44 e vou colocar os 5 ovos da fêmea 21. Olhem aí que ovos lindos, maravilhosos, que beleza, que alegria, que felicidade. Muito bem, então vou passar esses ovos para cá e colocar para a fêmea 44 começar a chocar. Vou fazer uma plaquinha igual essa, colocar aqui o dia, tudo certinho com as informações. Vou manter essa fêmea no choco ainda com ovos falsos, com ovos de plástico, porque o macho dela está aqui, passando em outra fêmea. E ele ainda tem que voltar nessa aqui, para voltar em outra, para voltar em outra, para chegar aqui. Ano que vem eu vou pensar em fazer casais certinhos, porque eu nunca fui de fazer casais certinhos, quer dizer, em amarelo mosaico eu fazia casais certinhos. Mas quando eu comecei a criar com o fator vermelho, aí eu passava, passo até hoje um macho em 5. Teve um que eu passei em 10 fêmeas, acho que foi em 2019, mas isso aí. Casais certinhos é bom que, igual esse caso aqui, que já é um casal certinho, né? Ah, foi esse casal que eu mostrei ontem. Então aqui vai ficar até o fim da reprodução. Aqui eu vou deixar mais 2 ou 3 dias separados, tiro e vamos embora. Muito bem, se tiver ficado alguma dúvida sobre o manejo, estou aqui dando a farinhada vermelha, sabor curles. Sabor cura, encontra onde? www.comercialpenafirme.com.br Muito bem, dêem preferência sempre nas compras no site do Comercial Pena Firme. Cara, gente boa, preço bacana e é isso aí. Um beijo no seu coração, até a próxima, não deixe de se inscrever. Estou lá no Instagram, arroba Samuel Valentim Canário. Facebook Samuel Valentim e Canario Valentim. Até mais pessoal, obrigado por assistir.